Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Capital do samba, cervejaria de raiz. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Breja Manicos, hoje nós estamos com essa Viena Hopelager da cervejaria de raiz. Renatão, fala por que essa relação da cervejaria de raiz com o nosso samba. Posso pegar uma cola? O samba tem sua raiz na África e seus batuques foram trazidos ao Rio de Janeiro pelas tias baianas no início do século XX. Nascia assim o ritmo mais brasileiro de todos os tempos e um patrimônio de nossa cultura. É, a cervejaria de raiz com seus criadores apaixonados pelo samba, esse excelente gênero musical, traz a capital do samba, uma cerveja com alto drinkability, levemente encorpada e com presença do cítrico, característico dos lúpulos americanos e australianos. Será que é isso tudo mesmo? É! Só abrindo pra ver. Lá na Deguja a gente já... É, ela tem 34 de BU, o copo que é ideal pra se beber é um pint, então a gente trouxe o pint aqui. É... consumir de 5 a 8 graus e ela tem o EBC. O que que é o EBC? A cor dela tá na tabela com 17, tá ok? E o teu alcoólico dela é de 5,2, então é uma cerveja que eu considero bem levinha pra ter o alcoólico bem tranquilo. Então, vamos abrir aqui a cerveja. Quem vai falar da harmonização? Aproveita, Bahia, já fale de nossa harmonização. Por que que nós estamos com quibes aqui? Olha aí, rapaz. Por que que a gente tá com quibes? Porque a gente quer. Porque a gente não é... Bia sommelier. Exatamente. A gente quer, então foi o que eu decidi, então a gente vai comer o quibes com... Cerveja sem frescura, esse é o que é maneiro. Esse daí, ó. Então é isso aí. Vamos servir. Vamos servir. Dá pra ver que ela tem uma espuma marfim dentro do estilo e... Persistente. Com uma persistência boa e turva. Ela é um pouco turva, a cor é acobriada, dentro do estilo também. Dentro do estilo... Dentro do estilo musical? Ou dentro do estilo cerveja? Dentro do estilo da cerveja? Pô, muito boa. Sim. Bem agradável. Saúde. Cara, cuidado pra não atravessar o samba na avenida. Suas considerações, Fábio? Bom, pra uma vinha na Hopelager, como falado lá no deguste, ela tem um Dry Hoping com lúpulos australianos. Achei sensacional com a drinkability, muito boa. É uma cerveja que você pode consumir ela todo dia e com uma grande variedade de harmonizações. Tanto pratos mais leves, quanto no churrasco, no kiwi que a gente tá botando aqui. E eu gostei muito. Nota? Pra mim é nota 10. Nossa, rapaz. Nossa. Vamos lá, Renato. Vai, Renatão. Futebol, cerveja, churrasco, samba e capital do samba e cerveja de raiz. Tudo nota 10. Cara, eu gostei da cerveja. A drinkability dela é muito boa. Até no deguste eu tinha comentado que foi uma das melhores cervejas que eu também tinha bebido. Tem outra nota não, cara. Nota 10 também. E detalhe, procurem ela. Vale a pena você experimentar. Tá bom? A gente tem diversos eventos aí. É, então agora vai rolar uns eventos lá em Petrópolis. Sempre tem o deguste no primeiro sábado de cada mês, não é isso? Então procura eles lá, toma um chup com o pessoal da cervejaria de raiz, segue eles lá no Instagram e não deixe também de se inscrever no nosso canal, de ativar a notificação e inscrever lá no Instagram para participar de promoções, beleza? Galera, a vida é muito curta pra beber cerveja ruim. Beba com o capitão do samba. É isso aí. E se for dirigir, e se for beber, essa aqui pode me chamar. Chama a gente. Madureira Tchau, tchau